Beleza? E AlkaVicGamers, tudo beleza? Aqui quem fala de jogo nesse jogo com o canal Negadão e hoje, galera, top aqui com o nosso PS, mas nós vamos jogar um Monster Hunter World, cara, eu não sei se eu vou fazer série desse jogo, é... porque eu não tenho a DLC Iceborne, que é uma DLC bem grandona, e eu queria ela, mas infelizmente ela não tá na Plus. Vou ver se eu pego o jogo normal, porque no Xbox eu já... eu tava com a Iceborne e ela dá uma grande diferença, até porque tem bastante customização, e vocês sabem que eu acho que tem bastante customização de personagem, mas eu vou jogar o início aqui com vocês no PS só pra ver como é que tá o jogo, pra ver uma diferença de como é jogar o jogo numa nova geração, entendeu? E é isso, mano, bora lá, sem mais enrolas, vamos pro jogo, mano. Lembrando que eu vou te desganar o microfone, nas portas mais importantes, nas portas que a gente tem vontade de falar, eu falo, beleza? Então bora lá, mano, vamos pro jogo, depois tem The Last of Us, eu vou fazer só mais ou menos uma horinha desse aqui, uma horinha e pouquinho, aí a gente vai pro The Last of Us, beleza? Bora lá! E aí A Música Sistência e irmãs da 5ª, é hora. Eu vou deixar o meu contínio breve, nunca foi muito com palavras. Uma vez que você voar esse bar, não tem que voltar. A próxima escala que os seus pés vão tocar vai ser o mundo novo. Se você tiver perdido seu nervo, deixe-se agora, e deixe-se ninguém prejudicar você. Muito bem, então saia segura e forte, e deixe a Saffire-star lhe o caminho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você ouviu? Estamos quase lá. Você pronta para pegar esse novo mundo com os corpos? Não sei sobre você, mas parece que há anos desde que eu saí para participar da Comissão. Então... Nervous? Eu acredito em mim, eu entendo. Qualquer coisa pode acontecer com nós, mas... Ei, isso aconteceu. Ei, você não é um dos A-List Hunters? O que? Não é um dos A-List Hunters. 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 Amém. 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 para o mundo novo por algum motivo. Depois de executar a comissão de pesquisa por 40 anos, a Câmara está se sentindo para uma resposta. Eles dizem que a 5ª Fleta tem o melhor pecado no caso deste caso, e eu concordo! Deixem-se. Ei, falando sobre, A-listers normalmente operam em equipamentos de dois. Você ainda se sentiu com seu parceiro? Alegre! 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 Onde está chegando na rua. As estes se empoderam. É um pouco mais do céu. Você está na lista A, certo? Alegre! Alegre! Eu não sou psíquista, mas eu tenho bastante bons ears. Ah, deixa ela lá. Eu sou um A-lista mesmo. Ah, whoa! Ah, whoa! Ah! 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 Ahhhh! Ahhhh! Tchau, tchau! Oh, hey, é você! Olha o que aconteceu com o barco! Temos que fazer algo! Não está seguro aqui. Esse lado! Temos que sair daqui! Eu tenho uma ideia! Esse lado! Se inscreva no canal! Tchau! 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 O novo mundo! Tchau! 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 O que é isso? Alguém deve ter estabelecido este camp. Tive isso na caixa. Tem uma mapinha. Bem, parte da uma, pelo menos. Parece que estamos aqui. Parece que estamos aqui. A base de operações de pesquisa é aqui. Este é onde o nosso navio deveria chegar. Para agora, acho que seria melhor se fazemos a base. A mapa deve nos ajudar a encontrar nosso caminho. Tchau! 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 Nada pode nos impedir. Espera! Há algo aqui! O que é esta carreira? Há mais de lá! Vamos ver! Não se preocupe. This way, hurry Okay, let's go Move Move That is not good What are you waiting for? Get over here Help out Jump Hey You all right? Let's go Okay Wow Amazing, ain't it? Just look at this gate It's like nature meant for us to build Estera right here Estera? I like it The rest of the fifth are already here You're the last to arrive Okay, set him down to take it nice and let me take it up your shoulder Hold still for a minute Hey, hey, you guys made it You're right back You're alive Better up, huh? When we couldn't find you two, we were starting to sweat bullets You scared us We were talking about going out to look for you We were talking about going out to look for you All's well that ends well Hey, we need a hat Sorry Come on Catch you later This here's our trade yard I guess the name says it all Look at all the people The stuff Incredible Right? We've got it all here We've got hunters to do all the exploring Scholars to do the research Technicians to keep them going This place is the beating heart of the commission Wait here a sec Commander, I found him Welcome to Estera Your reputations precede you Well, off you go Okay, I'll give you the grand tour Let's start by looking for your palico This is our stockpile They carry most of the basic necessities You should drop by later to see what they have Next is the smithy It's this way Over here You're with the commission's fifth fleet, right? The old man in charge My grandfather was with the first That was a long time ago Me? Not with any fleet Born and bred right here Never even been to the old world Here's our smithy This is where you can craft weapons and armor You'll be here a lot Wow Wow Look at this place Want to check it out? Uh, it's toast in here Galera, vou comer e já volto, tá mano? Já volto, já volto 20 minutinhos aí 20 ou 30 minutos Aquela pausa Aí eu vou Naquela comidinha e já volto Tamo em live, né? Não tomei vídeo Aí é complicado Tô comendo Já volto aí A gente joga mais um pouquinho de monster E encerra, beleza? Vou lá Aqui ó Tô comendo Tô comendo E aí Tô comendo E aí Amém. 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 Quer ir? A cantea? Estou muito lá! Aqui! Aqui! Isso aqui é a cantea. Ei, lá! Ei, você! Eu sabia que você pegou. Certo, eles chamam para um consul. Vamos lá. Sim. Agora que todos estão aqui, deixe-nos começar a consul. Depois de traçar um dragão de velho migrativo ao mar, a 5ª Fleta finalmente chegou na Estera. Dê-los um bom abraço. Eles são um bom grupo. Comprados que vão ajudar a ver os longos esforços da Comissão de pesquisa de pesquisa. Finalmente se recompensam. Você gostaria de dizer algumas palavras? Obrigado, senhor. Estamos prontos para arrumar nossas esforças e se prender nossas mãos. Estou muito bem. Este aqui é o time da Comissão de pesquisa de pesquisa. Vocês devem saber todos os outros. Estou ansioso para isso. Agora, para o negócio. Estou em seguida. O próximo monstro para fazer a la Crescisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. É quem é como Zora Magdarros. Um grande monstro com uma sra de fogo na sua cara. O trabalho da Comissão de pesquisa é descobrir exatamente porquê os dragões de pesquisa 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 de pesquisa. Os dragões de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. alterando o ecossistema, reshapando a terra, deixando desastres no seu tempo. Uma vez em cada década ou outra, eles flotam para este continente. Mas por que razão? Com a ajuda de Vista, nós vamos encontrar o link missing. Aqui, aqui. Agora estamos falando! Hunters, para o tempo, eu preciso que você se concentra em investigar o nosso problema de Jagras, e segurar a Estera. Começam a investigar o habitat de Jagras. Find out o que faz ele crescer, e vamos lá. Certo. Estamos lá, senhor. Todos os outros, você conhece a ferramenta. Ensure que esses Hunters têm tudo o que precisam. Agora estamos falando! Vocês dois, faça uma prioridade para aprender como fazemos as coisas aqui. Você encontrará bons professores, então não se preocupe de perguntar. Você ouviu. Fique com mim e você não tem problemas. O BANNER 5º BANNER promessa uma mudança no vento. É o seu trabalho para completar essa promessa. Ok, desculpa. Devemos. Desculpado. Desculpa! Sim. Desculpa. 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 Head inside your room so you can grab yourself a weapon. We've placed some basic gear for you in that equipment box. Make sure to choose a weapon that suits you. Let's go. Tchau. 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 Let's run through the hunting basics. First, ready your weapon. The charge blade has two forms, sword and axe. Store up energy in a file, then release it through the axe. Tchau. 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 You charged up too much blade energy. You need to charge so your attacks don't get deflected. You can use the item box to manage your inventory. The dual blades are close range weapons made for hitting prey with a flurry of attacks. Demon mode is super strong, but it eats up stamina. The gun lands is a close range weapon that also fires shells. Find an opening and down your prey with wyverns fire. The long sword is a close range weapon designed for cutting attacks. Acesse seu espírito para aumentar seu poder E aí eu já cometo daqui a pouco A gente tá Jogando aí, terminando a série Beleza? Mas então foi isso que eu acho que vocês têm gostado da like Se gostou deixe um like, inscrevendo no canal Ficando por aqui, falou e até a próxima live E tchau E qualquer coisa eu voto essa série, beleza? De Monster Hunter Aí ele vira uma série, não é só um vídeo por um E tá rodando muito bom no PS